Para quem tinha alguma dúvida, olha ela aí. A K5000, a primeira colhedora de laranjas automotriz da América Latina, já está operando. E em primeira mão, o Marcas e Máquinas acompanhou, numa fazenda de laranjas do interior paulista, o trabalho de colheita deste novo equipamento para o manejo das lavouras brasileiras. Imponente, a máquina chama a atenção pelo porte. Destaque entre todos os lançamentos de máquinas agrícolas da AgriShow deste ano, a colhedora de laranjas K5000 consumiu, em 10 anos de desenvolvimento do seu projeto, cerca de 3 milhões de dólares. A citricultura no Brasil está passando agora por uma fase similar a que o café passou há alguns anos atrás. Uma fase de mecanização mais intensiva e a Jato tem muito prazer, muito orgulho de fazer parte dessa nova fase também. Nesse projeto, a Jato utilizou todo o conhecimento adquirido com o desenvolvimento das colhedoras de café e criou soluções próprias para a citricultura. Só para esta máquina foram registradas seis patentes industriais. Nossa reportagem esteve no AgriShow. E lá, teve a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o equipamento. Vamos rever. Essa é a primeira colhedora de laranja do mundo, desenvolvida somente no Brasil, para atender as características e necessidades da citricultura brasileira. Quais foram os maiores desafios para a área de desenvolvimento para se projetar essa colhedora de laranja? O primeiro desafio foi fazer uma máquina estreita, equilibrada e alta, para que atendesse aos espaçamentos brasileiros, que é normal plantar entre 6,5 e 7 metros. Depois, o outro desafio foi como derrissar esses frutos, causando o mínimo de dano mecânico à planta e aos próprios frutos escolhidos. Inicialmente, as frutas precisam ser derrissadas. Esse novo sistema de derrissa, ele se movimenta no sentido vertical e as linhas são independentes. Então, isso daí evita a quebra de galhos, os danos mecânicos das plantas. Então, o sistema não é travado. O fruto cai, cai pelos transportadores, pela plataforma. O sistema de lâminas evita que os frutos cheguem ao chão, né? Então, todos os frutos derrissados são levados ao transportador. Daí, no próprio transportador, começa o sistema de limpeza. Primeiro saem os primeiros galinhos e folhas. E, até o momento que chega na última parte, na última etapa lá em cima, que a gente chama o sistema tiratá-los. Então, parte do pedúnculo, na derrissa, parte do pedúnculo geralmente fica na fruta. E é necessário ser retirado desse pedúnculo para que essa fruta possa ser processada na indústria. E quais são os itens de tecnologia desse equipamento, as inovações tecnológicas? É o sistema copiador da copa da planta, que vai lendo o perfil da planta. São dois sensores de ultrassom, que vão lendo as informações, as características da copa da planta. Essas informações são levadas a um computador. E esse computador, processando o desenho, as informações de desenho de cópia, de velocidade de máquina, coloca o derrissador, o sistema derrissador, na posição correta, de modo que ele vai derrissando o desenho que foi lido pelo sensor de ultrassom. Aqui o sensor que lê o perfil da cópia. O conceito inicial do projeto é que se trabalhe com um par. Então, um lado vai colhendo a parte direita da planta, o outro lado vai colhendo a parte esquerda da planta. E é possível colher até 800 caixa-peso por hora. Uma caixa-peso é em torno de 40,8 quilos. O conjunto chega a colher 800 caixa-peso por hora. A colhedora automotriz tem consumo médio de 10 litros de óleo diesel e velocidade de colheita em torno de 900 metros por hora. Vejam como as laranjas são colhidas. Não fica nada nos pés. E no campo, a versatilidade desta colhedora não deixa dúvidas que este é o futuro do manejo na citricultura. Essa é a primeira colhedora de laranja do hemisfério sul. E ela é feita para as condições brasileiras. Para a citricultura brasileira de decrevidades, passamento de plantio. Ou seja, ela é uma colhedeira feita para a nossa realidade. Existe uma carência de mão de obra e o mercado está reagindo muito bem à nossa solução. E com bastante expectativa de resolver um problema da citricultura brasileira. Novamente, é a mecanização agrícola dando mais um passo na busca pela produtividade nas lavouras. O Brasil agradece. E aí E aí E aí Tchau, tchau.